O Senhor é minha rocha, só Ele salva Nada vai me separar do amor do Pai Nada vai me separar do amor do Filho Nada vai me separar do Espírito Santo Está em mim, que eu amo sim Estou debaixo das promessas do Senhor Ele mandou um quarto homem ao meu redor E há de quem tocar no ungido de meu Pai Seria melhor lançar-se ao mar O Senhor é minha rocha, é minha fortaleza Com Ele estou protegido, disso eu tenho certeza O meu acerta do maligno me abalará Pois todo mal cai por terra Quando Jesus opera, nenhum mal pode ficar O Senhor é minha rocha Eta glória, o Senhor é a minha rocha A tua rocha, a tua rocha, a nossa rocha Bom dia, pastora Jossanete, a paz do Senhor Jesus Bom dia, bom dia, pastor O Senhor é a nossa rocha, né? Bom dia É sim, só Ele, só Ele, firme É Com Deus nós somos mais que vencedores Um domingo assim, bem abençoado Cheio da presença Aleluia Que nos guarda e que nos conhece Bom dia, Jesus Bom dia, povo de Deus A nossa mensagem de hoje é Na presença de Deus tem paz Tem luz, tem vitória Vamos começar então a nossa mensagem Para este domingo, dia 22 A palavra de Deus é poderosa E a palavra do Senhor nos garante Que Ele é a nossa rocha Oh, aleluia Na presença do Senhor tem poder O reino de Deus é um reino de poder Porque Deus tem todo o poder nas suas mãos E todo aquele que crê e faz parte deste reino É revestido desse poder Para fazer as boas obras que Deus preparou Amados Foi através do amor e do poder de Deus Que nós fomos salvos Transformados Porque a morte e o pecado Não conseguiram prender Jesus Nada impossível para as pessoas Que foram resgatadas por Jesus Que foram e são cheias do Espírito Santo Que vivem no poder de Deus Oh glória Oh glória Filipenses 4, 13 Tudo posso naquele que me fortalece Aleluia O poder de Deus é a sua palavra que diz Que Deus é grande e poderoso Hebreus 4, 12 Pois a palavra de Deus é viva e eficaz E é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito Aleluia Juntas e medulas É desse jeito E julga os pensamentos e as intenções do coração Eita Deus grande Que palavra poderosa do nosso Deus Certa vez Os discípulos estavam no mar da Galileia Eles estavam todos juntos ali no barco E Jesus estava dormindo Eu quero pegar aqui essa passagem bíblica Meus irmãos Que a pastora Jóson Neto vai ler Para ilustrar Quando nós temos Jesus em nossas vidas Mas nós não estamos buscando Você crê em Deus Você sabe que Jesus é filho de Deus Você sabe que ele morreu por você Você sabe que ele é seu Salvador Seu Redentor Seu Senhor Mas mesmo assim Às vezes as tempestades da vida Você quer passar por elas Sem chamar Jesus Aí não dá certo Leia a pastora Marcos capítulo 4 Versículos 39, 40 e 41 Aleluia Ele se levantou Repreendeu o vento e disse ao mar Aqueta-se Acalma-se O vento se aquitou E fez completa bonança Então perguntou aos seus discípulos Por que vocês estão com tanto medo Ainda não tem fé Eles estavam apavorados E perguntavam uns aos outros Quem é este Que até o vento e o mar lhe obedecem Aleluia Nós só conhecemos o poder de Jesus Quando nós chamamos ele Para resolver a situação Quantos irmãos Não estão passando por lutas Sabe Vivendo Imaginando fracasso Imaginando que Já foi derrotado Que não conseguirá se levantar Que não conseguirá Se erguer E novamente partir Para a luta Só basta você chamar Jesus Sabe por que meu irmão? Porque ele está na tua vida Minha irmã Ele está na tua vida Ele nunca te deixou Deus disse Eu nunca te deixarei Nunca te desampararei A questão é que Às vezes deixamos ele Sem ser incomodado Não chamamos ele Para participar E Deus não é Atrevido Ele não vai Te incomodar Se você não chamá-lo Ele vai ficar só olhando Você sofrendo E dizer Eu estou aqui A hora que quiser me chamar Eu vou estar aí Para te ajudar Não precisa marcar hora Nem tempo Nem dia Nem hora Não precisa marcar audiência Para falar com Deus Então Jesus Ele está hoje Nessa mensagem Dizendo assim Olha Me chame E eu vou fazer por você Aquilo que você quer Que seja feito Descansa no Senhor E ele concederá O que deseja o teu coração Salmo 37,4 Mas veja o que está escrito Em Atos dos Apóstolos Capítulo 1, versículo 8 Aleluia Mas receberão poder Quando o Espírito Santo Descer sobre vocês E serão minhas testemunhas Em Jerusalém Em toda a Judéia e Samaria Até os confins da terra Aleluia Glória a Deus Deus está dizendo Que eles receberiam poder Quando o Espírito Santo Descer sobre eles Aleluia Isso aqui foi Jesus falando Um pouco antes Do acontecimento de Pentecostes Quando os discípulos Ali no cenáculo Foram batizados No Espírito Santo E revestidos de poder Jesus nesse momento Estava sendo levado Para o céu Para sentar A destra de Deus E naquele momento Ele diz Vocês receberão poder Fiquem em Jerusalém Ele estava dizendo Fique na presença de Deus E o Espírito Santo Será derramado Sobre a sua vida Então meu amado irmão Minha querida irmã Não enfrente as lutas Da vida sozinho Sabe por quê? Porque Deus quer estar com você Nessa batalha Aleluia Ah o Senhor Quer estar com você O Senhor quer te abençoar O Senhor quer te dar Coragem Para enfrentar as lutas Porque Ele não nos deu Um espírito de covardia Ele não nos deu Um espírito de temor Olha o que Ele diz Em 2 Timóteo Capítulo 1 Versículo 7 Pois Deus não nos deu Espírito de covardia Mas de poder De amor E de equilíbrio Glória a Deus Oh aleluia Esse foi o Espírito Que Deus nos deu Um espírito de amor Um espírito de ousadia Um espírito Para nos encorajar Você está pensando Que é só isso? Presta atenção Lucas capítulo 10 Versículo 19 Eu darei a vocês Autoridade para pisarem Sob cobras e escorpião E sobre todo o poder do inimigo Nada lhes fará danos Aleluia Autoridade de Deus Na vida do crente Para que o crente Tenha poder de resistir E aquilo que o crente teme Ele está dizendo Eu te darei poder para pisar Pisar quer dizer Colocar debaixo dos seus pés Aleluia Aquilo que vai tentar Ali enfrentar Será colocado Embaixo dos seus pés Glórias a Deus Olha o que diz 1 Coríntios 4, 20 Pois o reino de Deus Não consiste em palavras Mas em poder Eita glória E você faz parte Desse reino Meu irmão, minha irmã Você faz parte Desse reino E a palavra de Deus Em Efésios 6, 10 Nos manda nos fortalecer Finalmente Fortaleçam-se no Senhor E no seu forte poder Glórias a Deus Glórias a Deus Mais alimento da palavra Para você Colossenses 1, 11 Sendo fortalecido Com todo o poder De acordo com a força Da sua glória Para que tenham Toda a perseverança E paciência Com alegria Recebeu aí Com glória Recebeu as palavras De poder do nosso Deus Para a sua vida Entendeu que Deus Não vai deixar você Sozinho Que Ele está te dizendo Eu te dou poder Eu sou o poder Na tua vida Eu quero abençoar A tua vida Eu quero te ajudar A vencer Lembra De 2 Cronicas 20 e 17 Nesta peleja Não tereis que pelejar Eu pelejarei por ti Pois é Hoje Deus Está falando ao seu coração Estamos no domingo Dia 22 de agosto De 2021 Talvez você tenha tido Uma semana De muitas lutas Muito Uma revolta Muitas ondas Fortes Tempestades Você tem enfrentado Uma semana dura E já está imaginando Amanhã Pensando E amanhã Como vai ser Amanhã Como vai ser a luta Será que amanhã A porta se abre Ou não se abre Será que amanhã Eu consigo Ou não consigo Vai conseguir sim Porque Deus é contigo Deus vai te dar vitória No meio dessa peleja Deus vai estar À frente da batalha Acredite nisso Meu irmão Acredite nisso Minha irmã Porque o Senhor Está na luta Com você Comece agora A colocar A sua fé Em ação Na certeza De que Deus Tem o poder Para virar Oh Aleluia Virar a tua história Uma virada Na tua vida Uma guinada De 380 graus Mas para colocar você Novamente na posição De estar no centro Da vontade De Deus Está recebendo essa palavra Após pegue esse alimento Mastiga bem mastigadinho Degusta ele E toma ele Como sendo Fortificante Para a tua vida A palavra de Deus Para a tua vida Vamos orar Deus Deus Está no controle De todas as coisas Maravilhoso Pai Santo e eterno Deus Deus Pai querido Deus amado Toda honra Toda glória Ele foi dada Ele foi dada Nos céus Na terra E em toda parte Nós sabemos Meu Pai Que está debaixo Do teu poder Deus está debaixo Do teu poder Tudo Pai Tudo está submetido A tua autoridade É a tua autoridade Meu Pai querido Que determina Todas as coisas Desta vida E nós Teus filhos Estamos aqui Senhor Sabendo que Só vem do Senhor A nossa vitória E nós não queremos Nada que não venha De ti Deus Nós somos Teus Fazemos parte Do teu reino Estamos debaixo Da tua potentosa Mão Os nossos olhos Estão postos Em ti Estamos nas Tuas poderosas Mãos Aleluia Glória a Deus Suas fortes E protetoras Mãos É que nos sustenta Deus Por isso Estamos aqui Pedindo Deus A tua providência Deus O derramar Do teu santo Espírito Sobre a vida Do teu povo Visita Paisinho querido Cada irmão Cada irmã Que está aqui Conosco Cada um Deus Que busca Aqui o alimento O alimento Espiritual Para serem Fortalecidos Usa de compaixão Para com cada um De nós Nos dá Pai querido Deus amado A direção Do teu santo Espírito Determina Teus anjos A nossa guarda Que essa semana Deus Seja uma semana Abençoada Pai Que a partir de agora O seu abra As portas De emprego Socorre Teus filhos E tuas filhas Deus querido Pai amado Estamos pedindo Curas e enfermidades Visita Visita os doentes Nos hospitais Senhor Nas enfermarias Nas UTIs Em suas casas Visite aqueles Que estão impossibilitados De trabalhar Precisando Deus Do teu socorro Oh Pais Oh Paisinho querido Visita aquele Que sente Cansaço Aquele que já tem Uma idade Avançada Que já não encontra Forças E resistência Mas ainda sonha Deus Em vencer Na vida Pai Tu és o Deus Que ressuscita Sonhos Tu és o Deus Que levanta o caído Tu és o Deus Que dá força Ao cansado Tu és o Deus Que faz sonhar Aquele Senhor Que já abandonou A caminhada Abençoa Deus Teus filhinhos Tuas filhinhas Ergue-nos Diante dos olhos De todos E honra A nossa fé Nos dando Deus Alegria De estarmos Na tua presença Porque olhamos Para ti E pedimos A tua provisão A tua providência Olhamos Para os céus E vemos A majestade Do teu poder O firmamento Estabelecido Por ti Deus Visita Pai A cada um Neste momento E nos abençoa A todos nós Abençoa Aqueles Pai querido Deus amado Que tem ajudado Esta obra Compartilhando Os vídeos Aqueles Pai que são Dizimistas Ofertantes Da tua obra Aqueles que estão Doentes Pai Padecendo Deus Aqueles que fazem Votos e propósitos Com a tua obra Honra a fé E derrama Das janelas Dos céus Tuas bênçãos Gloriosas Sobre a vida De todos os teus Filhos e filhas Tudo isso Paizinho É para a glória Do teu nome É para a louvor Do teu nome É para a alegria De todos os teus Filhos Muito obrigado Deus Muito obrigado Senhor Por tudo Que o Senhor Tem realizado Em nossas vidas Amém Amém Queridos e amados Fiquem com Deus Um domingo Abençoado Sim Nossa programação De domingo Esse domingo é Nós temos Distribuição de leite Para as famílias carentes Temos distribuição De almoço Para os moradores De rua Temos o culto Mais tarde Com transmissão Pelo canal Tudo isso Vocês vão ver Transmitido pelo canal Do pastor Chico Chagas E não percam O culto mais tarde O dia todo E com Jesus É o dia todinho É sim De domingo a domingo Domingo a domingo Sem parar É sim Sabe por quê? Porque Jesus é maravilhoso É poderoso Bom dia Fica na paz Obrigado por estar ajudando Domingo abençoado A esta obra Deus abençoe a sua vida Amém Acomo a sua vida Acomo a sua vida Canta 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 Tchau, tchau.